Oi, pessoal! Você sabe o que é Machine Learning? Como que uma máquina é capaz de aprender? E qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Vem comigo e se joga! Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é um campo de estudo dentro da área de inteligência artificial. Nada mais é do que a prática de utilizar algoritmo, que é a mesma coisa que regras, para analisar uma grande quantidade de dados e, a partir desses dados, realizar uma espécie de análise estatística, através do reconhecimento de padrões dessa amostra. E, a partir disso, fazer previsões e, claro, tomar uma decisão. O grande diferencial é que, ao invés de precisar programar uma série de regras muito específicas, você dá a chance que esse sistema aprenda a partir das decisões tomadas com base nesses dados, melhorando suas decisões ao longo do tempo. O modelo computacional do Machine Learning são as redes neurais artificiais. Eles são inspirados no funcionamento do nosso cérebro, porque nós, humanos, também aprendemos com base no reconhecimento de padrões. Se você está achando que isso é muito ficção científica, saiba que você mesmo já utiliza uma série de plataformas que contam com o Machine Learning. Um exemplo é o Google Tradutor. O Google Tradutor é um exemplo ótimo, porque ele foi construído com base em linguagem, com sintaxe, com semântica, que é a forma como a gente fala. Todo mundo aqui lembra que ele não era muito acurado. Você entregava um texto ali e tinha uma aproximação do que seria uma tradução. Só que, atualmente, o Google Tradutor recebeu uma camada de aprendizado de máquina. Ou seja, tem uma análise estatística acontecendo ali. É meio que uma predição. Olha, com base nisso aqui, eu acredito que é tal coisa. Em verdade seja dito, os resultados de tradução ficaram muito melhores. Um sistema como o Google Tradutor é capaz de aprender a entregar melhores resultados, ou seja, tomar melhores decisões a partir do aprendizado que ele vai ter enquanto trabalha com todos esses dados. Para você entender o quanto esse treino é importante e o quanto até a palavra aprendizado podia ser trocada por treinamento. Porque se você tentar traduzir uma receita pelo Google Tradutor, você não vai ter um resultado tão bom quanto se você tentar traduzir um texto, uma notícia. Por quê? Porque o Google Tradutor é treinado a partir de notícias e não a partir de receitas. O aprendizado de máquina é muito eficaz para a gente identificar determinados padrões e também para a gente fazer previsões. E Deep Learning, aprendizado profundo? Nada mais é do que você fazer camadas diferentes de aprendizado em um mesmo software, numa mesma máquina. É a possibilidade de combinar técnicas, chegando a um resultado muito mais preciso, ou então de algo que era muito complexo de ser feito utilizando uma só abordagem de aprendizado de máquina. Quer ver um exemplo? Reconhecimento de fotos no Facebook. Existe uma camada que vai transformar aquela imagem em um monte de pixels, uma outra camada que vai vetorizar aquilo e por fim uma camada que vai tentar levar a previsão, que vai terminar com uma marcação do Facebook perguntando é você mesmo? Agora você já sabe por que o Facebook te pergunta se é você mesmo. Porque essa é uma forma de treinar o sistema de reconhecimento de imagens. Quando você coloca que sim, todos esses dados são computados, trabalhados e ajudam o sistema a melhorar suas decisões. Com mais de um bilhão de usuários, é claro que ele vai tendo um resultado cada vez mais preciso. Então saiba que sim, quando você for marcado e reconhecido em uma foto lá na rede social, isso é inteligência artificial no seu dia a dia. Um outro exemplo super simples, o corretor do nosso celular. O corretor em si não utiliza inteligência artificial, mas aquelas sugestões e a capacidade de utilizar a função ditado é totalmente machine learning. Está acontecendo em tempo real uma previsão, uma análise estatística que vai determinar opa, eu acredito que a pessoa quis dizer isso. Sempre que a gente falar de machine learning, é importante que a gente saiba que tem uma espécie de análise estatística envolvida. É muito comum, como aqui na imagem que eu estou mostrando de reconhecimento facial, na China, que exista um percentual. Isso é porque a máquina vai determinar, olha, existe x% de chance de isso aqui significar tal coisa. E aí ele vai acertando ou errando. E é por isso que você vai ter também uma margem de erro, um nível de acerto, isso sempre vai aparecer em percentual. Fica a dica. Além de todos esses exemplos que eu citei, nós temos também a busca do Google, que utiliza machine learning para te entregar aquilo que parece ser o melhor resultado. A gente utiliza tanto esse sistema, ele aprende tanto com as nossas ações dentro do buscador, que esses resultados vão ficando cada vez mais precisos. E eu espero que a partir de agora, fique mais claro para você entender onde que está sendo aplicado o machine learning, porque sim, ela está presente diretamente no seu dia a dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho